Meus amores, eu trouxe para vocês, dando continuidade ao nosso estudo sobre a multiplicação, na página 10, quero que você acompanhe comigo, eu vou explicar as multiplicações por 10, por 100 e por 1000. Eu não quero que você se preocupe com a quantidade de zeros ali, meu Deus, agora vou multiplicar por milhar, porque vocês vão perceber que existe uma regularidade quando a gente multiplica por 10, por 100 e por 1000. Então, é uma forma bem fácil, tá? Vocês vão perceber que a gente apenas aumenta a quantidade de zeros para multiplicar qualquer número. Quer ver só? Então, temos ali, observe as multiplicações, 4 vezes 1, vocês já sabem que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, então é 4, é a mesma coisa de eu dizer que é 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4 vezes. Se eu multiplicar o número 4 por 10, eu estou querendo dizer que eu vou somar, né? 10 mais 10 mais 10 mais 10, 4 vezes, então vai dar 40. Se eu multiplicar o número 4 por 100, eu estou querendo dizer que eu vou somar 4 vezes o número 100, 100 mais 100 mais 100 mais 100, que vai dar 400. Se eu multiplicar o número 4 por 1000, eu estou querendo dizer que eu vou somar o 1000 4 vezes, 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000, que vai dar 4000. Isso, então, acontece com qualquer número que eu for multiplicar pelo 10, pelo 100 ou pelo 1000. Quer ver só? Ali diz assim, ó, há uma regularidade que possibilita que encontremos diretamente o resultado nas multiplicações, por 10, por 100 ou por 1000. Vamos entender, ó. Podemos concluir que para multiplicar um número natural por 10, por 100 e por 1000, basta acrescentar uma quantidade de zeros à sua direita. Olha lá. Se eu multiplicar um número natural, que nem o 4, por 10, eu vou colocar um zero à direita dele. Se eu multiplicar um número natural por 100, eu vou acrescentar dois zeros à direita dele. Só isso. Se eu multiplicar por 1000, eu vou acrescentar três zeros à direita dele. Então, agora, vamos fazer isso juntos na tabelinha que está na página a seguir, ó. Complete o quadro a seguir com o número de vezes, vezes 10, vezes 100, vezes o 1000. Se for o número 2 vezes o 10, eu disse que quando tem o 10, você vai acrescentar um zero à direita. Então, eu coloco o número 2 e um zero à direita. Pronto, multipliquei por 10. Se for o 5, eu repito o número natural 5 e coloco um zero à sua direita. Portanto, 5 vezes 10 é 50. Número 7, mesma coisa. O 7 mais um zero à sua direita. 7 vezes 10, 70. O 12, pro, é um número maior, não tem problema. Coloco o número 12 e um zero à sua direita. 12 vezes 10, 120. 28 vezes 10, pro, achei que era difícil multiplicar por dois algarismos. Quando for 10, 100 e 1000. Então, 28 vezes 10, repito o número 28, coloco um zero à sua direita, que vai dar 280. Professora, e por 100, pessoal, vou acrescentar... Não tem dois zeros no número 100? Vou colocar dois zeros à direita do número. Então, o número 2, eu repito. 2 vezes 100, 200. Coloquei dois zeros à direita do 2. Número 5 vezes 100. Repito 5, dois zeros à direita. 5 vezes 100, 500. Número 7. Repito 7, dois zeros à direita. 7 vezes 100, 700. Número 12 vezes 100. Repito 12 mais dois zeros, 1.200. E 28 vezes 100, 2,800. 28 com dois zeros. Estou sendo bem repetitivo para vocês perceberem que é muito tranquilo multiplicar por esses números, tá? E vezes 1.000, pro, repito o número, e eu tenho certeza que você vai me dizer que são três zeros à minha direita. Então, vai ficar assim. Vezes 2, 2.000. 5 vezes 1.000, 5.000. 7 vezes 1.000, 7.000. E 12 vezes 1.000, 12.000. E 28 vezes 1.000, 28.000. Pessoal, não é tranquilo? Só repetir a quantidade de zeros ali, não é para qualquer número. Só quando for vezes 10, vezes 100 e vezes 1.000, tá? Então, agora, número 2 vai ficar mais fácil da gente resolver. Parece um número enorme, mas é só para a gente praticar. Quanto mais você pratica, agora, tudo que foi ensinado, mais fácil vai ser para você desenvolver todas as outras atividades. Então, ó, número 2. Faça a composição dos números utilizando as multiplicações por 10, por 100 e por 1.000. Conforme o modelo, quer ver só? 3 vezes 100, mais 5 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 7 vezes 1. Parece enorme, mas é tranquilo. O que eu fiz? Por partes, ok? 3 vezes 100 é 3.000, porque eu peguei o 3 e coloquei quantos zeros? 3. 5 vezes 100, eu peguei o 5 mais 2 zeros, 500. 2 vezes 10, quando é multiplicado por 10, eu coloco um zero só, 20. E você já sabe que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo? Ficou assim, 7. 3.000, mais 500, mais 20, mais 7. Total, 3.527. Professora, eu não sei fazer a conta assim na horizontal. Não tem problema, pode montar ela na vertical e colocar um número embaixo do outro para você resolver. Beleza? Faça um rascunho, pegue seu caderno, faça aí do lado da apostila, não tem problema. Quer ver o número 2? Então, a letra B, ó, fica assim. 8 vezes 1.000, número 8 mais 3 zeros, 8.000. 0 vezes 100, você sabe que todo número multiplicado por 0 é 0. 0. 100 vezes, é, 6 vezes o 10, você pega o 6 e coloca mais um zero, 60. E 4 vezes 1, 4. Total, 8.064. Letra C, 1 vezes 1.000, você sabe que então vai dar 1.000. Pega o número 1, mais 3 zeros. 9 vezes 100, 900. 9 mais 2 zeros. 0 vezes 10 é 0. E 5 vezes 1 é 5. Total, 1.905. Letra D. 4 vezes 1.000. Pega o número 4 e coloca quantos zeros no quarto ano? 3. 4.000. 7 vezes 100. O 7, eu repito, mais dois zeros, porque o 100 tem dois zeros, né? 700. 8 vezes 10, 80. 8 mais o zero, né? E 0 vezes 1, 0. 4.780. E a letra E, última. 9 vezes o 1.000. Repito 9 e coloco quantos zeros? 3. 9.000. 3 vezes 100. Repito 3 e mais dois zeros. 300. 4 vezes o 10, 40, né? E 6 vezes 1, 6. 9.346, somando todos esses números. Certo? Quarto ano. Então, nós vamos resolver agora alguns exercícios para praticar todo esse estudo da multiplicação. E eu tenho certeza que vocês vão ficar craques nesse assunto. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.